Este nome aqui é interessante Funes Mori Eu já trouxe esse nome aqui Semanas atrás E é um nome que também está na mira do Grêmio Também é um nome Que está sendo avaliado Está sendo avaliado Funes Mori, 32 anos Jogador do Monterrey do México Os números dele são absurdos E não é um jogador tão caro Não é um jogador tão caro Então Funes Mori É um jogador que a gente pode Sim, ter para 2024 Antes de eu falar mais dele E falar os números, quero lembrar para vocês Aposta ganha, vai lá mano, te cadastra Link está no comentário fixado Também está no QR Code aqui Vai lá, te cadastra, tu ganha 5 reais na hora E tu vai me ajudar, tu não paga nada Tu não paga nada de graça E tu me ajuda, só te cadastrar, beleza? Posso contar contigo? Também tem a loja ntgimportes.com.br Camisas do Grêmio, seleção De qualquer time do mundo Não te esquece Não tem ainda a camisa do Soares Ah, tem só a Celeste Pega a branca, pega a tricolor Pega a preta, a preta está linda Do Luizito Compra a tua camisa, irmão A camisa desse ano Daqui um pouco não vai ter mais Tu não vai achar em lugar nenhum Vai pagar valores absurdos E lá na ntgimportes Tu vai pagar barato demais Com o cupom noteg Noteg, né? Lá na ntgimportes Tu ganha 5% de desconto E o frete é grátis Pra todo o Brasil Irmão, pelo amor de Deus Demais, demais, demais E vamos falar então sobre ele Funesmori Hoje, pelo site Transfer Market O Funesmori está avaliado Em 3 milhões de euros Equivalente a 16 milhões de reais Mais ou menos o valor aí De cristaldo, né? Quase um campas O salário dele Está mais ou menos aí Na casa de um milhão de reais Convertido Um milhão de reais por mês Mais ou menos isso É um jogador que Pelo amor de Deus, velho Recusa Recusa comentários Os números falam por si só O Funesmori Tem contrato até dia 30 de junho De 2024 Até a metade do ano Com o Monterrey do México Ele fez 14 jogos E 6 gols Nessa atual temporada Porém, olha os números dele Olha os números dele Pelo Monterrey Todos Os jogos que ele já teve Pelo Monterrey Tá? Ele tem Deixa eu ver se eu localizo Eu tinha salvo Essa Essa informação São os números dele São absurdo 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 Tá? Deixa eu pegar aqui Funesmori Funesmori Por enquanto Isso aqui São os números de Funesmori 482 jogos 208 gols 61 assistência Ou seja Ou seja De 482 jogos Ele participou De 269 Gols Cara, de verdade De verdade É um baita número É um baita número Esse cara Esse cara joga demais E ele tem Os números dele Só no Monterrey São absurdos Tá? Que é os números dele Mais recentes Deixa eu ver se eu localizo Só os números dele No Monterrey Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Os números do Do Aqui ó Só no Monterrey Só no Monterrey 320 jogos 148 gols 18 assistências 166 participações Em gols Funesmori Um baita nome Um baita reforço Seria Funesmori Está na mira do Grêmio Esse aqui Eu tenho certeza Porque eu conversei Com uma pessoa De dentro do Grêmio Que o nome dele Foi trazido Do CDD O Central Digital De Dados Do Grêmio E é um nome Que está sendo Bem avaliado Só que estão sendo Bem cautelosos Com alguns nomes E ele é um deles É um dos nomes Que o Grêmio Está buscando E a nossa torcida Tinha que pedir Cara Eu De todos os retroalentes Que pintou Eu arriscaria No Funesmori É uma aposta É um nome diferente É um jogador Que faz gols Tem muitos gols Na carreira Eu acho que ele Se encaixaria Perfeitamente Com o Grêmio Com certeza Imagina Cristaldo Lançando pro Funesmori Ele metendo caixa Ele fazendo tabela Ali com o Nathan Fernandes Irmão Eu Cara Iria Firmemente No Funesmori Funesmori Pra mim é o nome Do momento Eu nem botei Acho que eu não botei Não botei Aqui na enquete Porque eu queria Trazer isso aqui Esses números Pra vocês Antes Funesmori Um baita nome Para o nosso Tricolor imortal Tricolor imortal Tricolor imortal